Pé direito ou amarelo? É o que? É o dele? É o pé? É. O pé direito? Calma, tá brincando, filha da... Que que é? Eu acho... Não, né? Valeu do vídeo Final Level! Valeu! Hoje mais um Twister nojento aqui no Final Level que é o seguinte a gente gira aquela roleta ali que tem... Twister nojento, qual é o seu começo? Twister nojento, eu vou explicar girando essa roleta vamos ter cores e membros de acordo com a cor, por exemplo, mão esquerda e verde então eu pego minha mão esquerda e bota em qualquer um qualquer um, qualquer um exatamente e não pode tirar fica o último que sobreviveu exatamente sobreviver é jogos morados só bagunça já se inscreve aí no canal, deixa o like vamos bater... 46 mil likes nesse vídeo, tá? é isso aí 46 milhões de inscritos 46 milhões de inscritos, tá bom? tá bom, é isso aí peraí, é tu que roda o meu? é, eu não acho isso claro não, pelo amor de Deus primeiramente, vai pra piscina na moral não, não, não segue meu cabelo que isso deixa eu falar você vai rodar na primeira, meu anjo porque nas outras você vai estar com a mão lá alguém vai ter que estar rodando alguém vai rodar então roda pra mim eu rodo, vai vai querer ir pra piscina vermelho, mão esquerda mão esquerda entendeu? tem que ser com força pra quebrar o bagulho tem coisa dentro tem coisa dentro tem coisa dentro vai, tem tá com tudo não tem nada que vai furar não, né Grace? tem sim tem o escorpião aí dentro, chefe mexe a mão o que era isso? o que era isso? a gente teve com o que? com bosta o que era isso? eu não posso tirar a mão de jeito nenhum assim a não ser que a próxima rodada saia é a mão esquerda exatamente ah, show beleza o que é esse negócio preto? tinta, meu Deus chantilly com tinta então tem que fazer assim, né? pá não sabia pé esquerdo vermelho aí, desse jeito meu Deus do céu quem é que vai rodar pra gente o negócio? Deus pé direito no azul oi chefe o que? qual que eu escolho? esse ou aquele ali? aquele na cara dele ou esse aqui também? tá com essa bunda apontando aí esse aqui? fã baby só a víbora desgraçada me derrubaram aqui perdeu 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 então vamos embora então ele sai e perde, tá? não pode sair não pode sair não pode sair o fã baby tá sacaneando pra que eu te ajudo, desgraçada? você vai ver os vídeos que eu vou te ajudar mais o que era? gel, gel gel de cabelo nossa, já tá escorregadinho o pé direito no verde é o que que cor é? o pé direito no verde eu já perdi vocês aqui desgraçado era pipoca 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 aaaah ficava boa até pra enfiar o pé na pipoca eu ia comer eu tô com fome aí mas tem a boca que nojo olha aí chefe esse negócio tava dando legal todos os lados já conferiram pé esquerda no amarelo é assim né? olha o outro pé o chefe já quebrou todas as regras do jogo são duas tá ligado? agora é o chefe vai pé esquerda no azul tá todo mundo lá de que aaaah que mojo mano que que era isso? leite de coco ah, vai mesmo a pele tem que ser forte ai caralho vai o chefe era pra ela deixar seu cabelo na cor do dela aí próxima rodada vai sei o que que tá acontecendo verde esquerdo pé esquerdo no verde beleza galera top não sei que era isso não chantilly mostarda eu acho pé esquerda amarelo esse é o pé de... meu deus ketchup beleza 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 eu quero ketchup pra piscina olha só que delícia mão direita no verde vai lá aqui não pega sardinha bota dentro bota dentro bota dentro sardinha bota dentro sardinha 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 é só ficar sem respirar ai marulhinho é só ele ficar sem respirar o chefe me chamou o que ele fez mão esquerda no vermelho quem é? meu deus tá eu vou ser boazinha dali vai morrer agora a bunda do chefe tá rosa o chefe passou o vídeo inteiro com a mão devolada pra cá tu é doido e muito gostoso vai gabriel agora pé direito no verde beleza fanbase boa fecha os olhos chefe eu não posso que isso chefe tô aqui eu tô virando ele vai pra lá pra fazer olha fila da era sabão em pó eu acho isso tem sabão em pó tem então era sabão em pó o que é péssimo porque tá escorregando quem é? eu? mão direita no amarelo pô a minha moira não tá livre ai cara confesso oh gloria 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 ai tá começando a acostar isso aqui vai pé direito no vermelho gloria a deus que era isso? parece um espuma de barbear espuma de barbear vai roda vai é eu né? é eita foi ruim? foi ó pé direito no vermelho beleza tá arrasada mas tem que sentar no chão pera isso aqui é vermelho tá cego é isso aqui é vermelho também é isso aqui tá meu pé tava no azul vai pro vermelho então é e nesse jogo ganha quem sai primeiro na moral mesmo acho que não é isso é que não sei machinela ai que delícia eu queria ai que nojo tinha tinta junto só ketchup um pouquinho talvez quer condicionador ao direito tá no azul o próximo sou eu? é beleza tô com gosto de condicionador na boca não é gostoso é vômito de criança tira a tampa 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 papinho ou mostarda é vômito de criança o que é isso aqui? aaaah Gabriel vou avacalhar não avacalhar é pra ele chefe sou eu próximo mão direita no verde ai caramba ai agora me aliviou hein Não, chefe, o cabelo não, chefe! Isso aqui é confesso. Não, mas esse aqui não é só confesso. Tem um pouquinho de bosta. Olha, faz só um pouquinho aqui que eu vou dar uma chicotada aqui do Grace. Foi mal, foi mal. Confesso, confesso. Caraca, o chefe tá sozinha. Obrigada, meu Deus. Meu Deus. Vai, vai. Pera aí que tá coçando. Ai, alguém da próxima. Onde, onde, onde? Não, você tá sujo. Cai direito, azul ou quem é? Eu. É o gelo. Que brincadeira de maluco, velho. É maionese. Maionese, vai. Nossa, tá fedendo muito aqui agora. É mostarda com maionese. Mão esquerda no verde. Esquida, isso aqui. Ai, tá cansando pra caramba. Calma, calma, eu tô com o rosto aqui. Isso é verde? Eu tô com o rosto aqui. Eu tô com o rosto aqui. Não, eu tô com o rosto aqui. Não, 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 não. Desce o rosto, chefe. Não, não vou descer, não. Eu tô do seu lado. Se você fizer a m***a, vai junto. É sério. Eu sou sofreira você. Vai, vai. Divide comigo, vai. Vai. Divide comigo. Bota a metadinha. Vai. É farinha. Boa. Pé direito no amarelo. Isso é o que? O que é o dele? É o pé? O pé direito? Calma, tá brincando. O que que é? Eu acho. Não, né? Não. Mão esquerda no verde. Boa. Boa. Mão esquerda no verde. Aí já aliviou pra mim. Mas você não tirou o pé? Não, o pé tá aqui. Tá, beleza. Ai, o que que era isso? Deixa eu começar. Deixa eu começar. A esquerda no azul. Ainda bem, véi. Gel. Gel de cabelo. Gel de cabelo. É farinha agora, vai. Pé direito no verde. Ih, só o verde lá do outro lado, velho. Não vai dar, não. Vai perder. Não. Mas eu vou. Vai se ela não chegar e perder. Esse pé não tá em lugar. Ah, eu vou pela. Ah, eu apelo. Peraí, peraí. Cadê? Cadê? Aqui. Ai, eu já ouro. Nossa. Alguns momentos depois. Pelo amor de Deus. Pé esquerdo no amarelo. Pé esquerdo no amarelo. Gabriel. Calma, Gabriel. Pelo amor de Deus. Força. Pé e forma. Aí. Peraí que estou dançando. Quem é? É eu, né? Sou eu? Pé esquerdo no amarelo. Boa, Gabriel. Tá atrás de você. Tá atrás de você, né? Tá atrás de tu aí, ó. Ele quer cagar todo mundo, pô. Ele quer dar o G dele. Perdeu. 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 Não, eu tô grudado na minha mão aqui. Era o quê? Perdeu, Sérgio. Claro que eu não perdi. Perdeu, vai porra. Como que eu perdi se eu tô grudado aqui? Fora. Mão esquerda. Fora. Quem é o G? Eu. Fez o quê? Mão esquerda no azul. Ah, é cat chute. Ainda bem que ele não bateu forte. Mão esquerda no amarelo. É a fanbaby. Quê? Mão esquerda no amarelo. Falei isso, vai perder agora. Agora perdeu. Eu sei que você vai tentar, mas... Aí, tu vai, tira a mão esquerda. Não, a mão esquerda por causa de botar lá. Impossível. Venha aqui, ó. Se você for por aqui, talvez você vai conseguir mais. Empurra por cima de velho. Eu não tenho todo esse tamanho de braço. Nossa, Sadia tá perdendo muito. Pisco no feitão. Nossa. Não dá. Não dá. Não dá. Entendeu? Para, sério. Eu preciso respirar. Não, eu também. Gabriel. Mão esquerda. Mão esquerda no vermelho. Mão vermelho, consciência? Ai. Pô, a fan tem que ficar com a mão lendo. Já perdeu. Deixa eu passar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu passar aqui também um pouquinho. Eu não quero mais. Isso é depravação na man... Vai. Isso foi um. Pé esquerda ou na amarela? Peraí, peraí. Chega, 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 chega. Ai. Que que era isso? Leite. Beleza, beleza. Não vem isso, tudo bem. Vai. Mão direita ou na amarela? Vai, tá sempre pra cá. Não, ó. Deixa o jogo. Era confete. Era confete alguma coisa, meu Deus. Tem que ser confete com leite condensado. O que 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 passa na cabeça de vocês? Um monte de bosta. Esquerdo no vermelho. Esquerdo? Vai, tá entrando no meu cofrinho. Hum, sei lá. Sai, família. Negócio branco. Mão direita no vermelho. Tá tudo costando. Acho que era sabão. Tá tudo costando. Mão direita no vermelho também. Acabou. Tem um aqui. Eu odeio a minha vida, mano. Mão direita na amarela. Tipoca de novo. Pé esquerda na amarela. Eu não sabia. Pouco esquerda no azul. Ai, vem na minha cara aqui. Mão direita no verde. Ai. Pé direito no vermelho. É, tem uma língua. Relaxa, tem sardinha na sua barriga. Ai, não, desiste. Tá, tá. O chefe, chefe, chefe. Ai, que negócio é essa sardinha. Alguém me dá. Alguém me dá. E o chefe é o vencedor. Obrigado. O chefe só roubou. O chefe só roubou. Eu não sabia da brincadeira. Eu tô aqui. Moral da história. Todos perdemos. Porque todos estamos limpos. E a produção tá toda... Todos estamos sujos. E a produção tá toda limpa. A gente perdeu. Qual a necessidade disso? Eu vou mergulhar aqui. Você caiu. Bora, bora. O sumozinho. Cadê a sardinha? Vem. 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 Eu só vou ver sardinha misturado com tudo. Vem me dar um barco. Vem. Vem. Calma. Eu tô com sardinha. Cadê a sardinha? Cadê a sardinha? Valeu. Ai, não. Ai, não. Deixa de nojinho. Tá escorregando muito. Chefe, o ketchup aqui, chefe. Pra ajudar. Não. Vem pra cá. Não fuja, não. Caramba, eles estão tudo bem. É isso, galera. Eu estou me limpando aqui. Eu não vou chegar nele perto, senão eles vão ficar de calha sadia. Mas deixe-se aí no canal. Deixa o like, ativa o sininho. Se vocês quiserem outro, deixa aí nos comentários, tá? Mas assim, não quero participar com o Chefe, não. Porque ele rouba e aí ele não sabe brincar. Rouba-se! Tchau. Tchau. Tchau.